Fala aí, tudo tranquilo? Será que adianta eu e mais uma meia dúzia de motoristas ir pra frente de uma prefeitura, pra frente de uma câmara, fazer barulho, brigar pelo direito dos motoristas, enquanto a grande maioria tá por aí trabalhando, parece que não tá nem aí pra nada, tocou o foda-se, e tão no aeroporto, tão correndo atrás de dinâmica, será que adianta eu sozinho aqui? Será que uma andorinha, nesse caso, faz verão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa questão da frustração dos motoristas, daqueles que param de trabalhar, parece que tá brigando pelos direitos, enquanto que uma grande maioria tá alheia, não tá nem aí pra nada. E no final ainda eu vou te trazer algumas imagens mostrando como foi a manifestação aqui em Florianópolis. Nós teremos o Florianópolis! Nós que chegamos na página da prefeitura, na página da coluna, na rede social, na página dos vereadores, na página pessoal do prefeito, faça atenção, porque é melhor. E os resultados que mesmo um pequeno grupo conseguiu sobre a história da regulamentação. Então vamos lá, muito motorista fica chateado, muito motorista fica frustrado com essa situação, de ele para, vai lá pro movimento, faz buzinaço, perde a sua manhã, perde o seu almoço, deixa de comer pra tá ali em frente uma prefeitura, pra tá ali em frente a Câmara de Vereadores, brigando, lutando, não pelo direito só dele, mas pelo direito de todos os motoristas de poderem trabalhar. Ele fica frustrado, pois enquanto ele tá ali, existe aí uma grande maioria, que tá no aeroporto, que tá correndo atrás de dinâmica, que chegam até a pachorra de passar do lado do movimento carregando passageiro. Muito motorista nessa situação fica puto, fica a pé da vida. E digo isso com propriedade, pois eu já me senti assim. É o meu terceiro verão enquanto motorista de aplicativos que tá chegando, todo final de ano tem essa pressão da regulamentação, e é sempre a mesma novela, é sempre a mesma história. Tem 5, 10, 20 mil motoristas em cada cidade, e quando você chama alguém, aí vem 100, 200, e ao longo do dia, à medida que o tempo vai passando, eles vão dispersando. Às vezes no final do dia você não tem nem 50 motoristas ali acompanhando, junto, vendo o que que tá acontecendo. E aí muita gente se pergunta, será que é efetivo esse barulho? Será que adianta de alguma coisa? Eu, a minoria, estar aqui, enquanto a maioria não tá nem aí pra nada. E digo pra vocês que sim, é efetivo sim, você fazer esse barulho, por menor que pareça, por menor que seja, o seu barulho, a sua voz, são efetivas sim. Prova disso foi o que aconteceu em Floripa ontem, que mesmo com uma minoria de motoristas, se conseguiu reuniões com as lideranças da cidade, com o gabinete do prefeito, com a câmara de vereadores, e a gente mostrou, olha, nós estamos atentos, nós estamos acompanhando, e se vocês aprovarem essa legislação aqui, o barulho vai ser bem maior. Político não gosta de barulho, o político não gosta de mídia negativa, ainda mais em período de eleição. Nós estamos aí às vésperas das eleições, e é o pior período pro político receber mídia negativa. Então, por menor que seja o seu movimento, por menor que seja o número de motoristas participando naquele momento, todo barulho ajuda, todo barulho é efetivo. Então, pra quem participa desse tipo de movimento, a gente só tem a agradecer, seja aí na sua cidade, pessoal de Floripa que apareceu, foram 200 carros na carreata, depois mais uma turma em frente à prefeitura, e no final tivemos mais alguns ali em frente à Câmara, acompanhando tudo o que aconteceu, e a gente conseguiu abrir as discussões pra estar flexibilizando alguns itens da regulamentação de Florianópolis, pois se a regulamentação passasse do jeito que está, se a Câmara de Vereadores aprovasse do jeito que está, mais da metade dos motoristas nessa cidade, em Florianópolis, deixaria de trabalhar, pois o carro não ia ser compatível, ou a placa não ia ser daqui, ou não ia ter os itens de segurança, fora a burocracia que ia ter pra ser motorista, de cadastro, de curso, disso e aquilo, um monte de coisa que só ia encarecer o processo, só ia dificultar o nosso trabalho, a nossa atividade. Então, só temos a agradecer, eu só tenho a agradecer, todos os motoristas aí, mesmo quem não foi, deve agradecer a quem participou ontem, e reforço que a gente precisa continuar atento, precisa continuar vigilante. Já dizem por aí, o preço da liberdade é eterna vigilância. E com relação às eleições, sem querer tomar partido de ninguém, sem querer puxar sardinha de ninguém, apenas te peço que avalie, e reflita, quem são os candidatos que você está votando, que você está escolhendo, veja se eles são pró ou contra os aplicativos, porque se você estiver votando em alguém que é contra a sua atividade, você deve estar meio maluco, acho que está na hora de você rever algumas coisas. Mas dê uma analisada, e eu te aconselho a dar a oportunidade para novos políticos, para novas pessoas que estão chegando, principalmente para aqueles que vieram do nosso lado, ou estão do nosso lado. Tem políticos aí que defendem os aplicativos, tem políticos aí, ou tem candidatos a políticos, que são motoristas de aplicativo. Então, a esse candidato, eu acredito que vale sim muito a pena você dar a oportunidade de ele ir lá e fazer alguma coisa diferente. Pois se quem está lá até hoje não fez nada, só fez merda literalmente, por que não dá a chance de alguém, principalmente que veio do nosso meio, de tentar lutar, brigar pela nossa causa. Ok? E para finalizar, deixo para vocês agora algumas imagens de como foi o protesto contra a regulamentação furada de Florianópolis. Mais um carro aí, ó. Carona solidária. É assim que a gente protesta. Mais um carro, esse aí vai processar ali da UBSC, ali ó, carona gratuita. Mais um carro para o CCA. Lembrando que é dessa forma aí que a gente protesta. Carona gratuita, carona solidária. Para trás o Prisma. Terminal do Centro. É assim que a gente protesta, gente. A gente não fica trancando o rio. Carra encostando. Bastante carro, gente. Bastante carro. No momento a gente tem quatro carros aqui, ó. Encostadinhos, só estamos esperando o pessoal. Quatro não, cinco, né? É dessa forma que a gente protesta. Mais um carrinho para o CCA. Aí, ó. Já saiu uns dez carros. Mais um carrinho saindo. Pessoal aguardando aí, ó. Mais carona. Mais um carrinho saindo ali. Mais um carro. Se tiver para o centro. Mais uma caroninha solidária, gente, ó. Mais um carro saindo. É dessa forma que a gente protesta. Não trancando o trânsito. A gente protesta oferecendo carona. Mais um carro saindo ali. 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 Mais um carro saindo ali.